Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Comexblog e aqui a gente fala de temas relevantes, importantes e até temas bem atuais no comércio exterior e hoje não poderia ser diferente, um assunto recente, acabou de sair, que é uma mudança importante, estrutural, capital significativa na operação por conta e ordem, na operação por encomenda, especificamente na operação por encomenda. E o meu convidado hoje é Luami Rize, Luami é especialista nesse assunto, é também diretor administrativo e financeiro da Green Importação, que é uma trading que está no Espírito Santo em Santa Catarina e também em Rondônia, né Luami? Isso aí. E também em Rondônia e o business dela é ajudar empresas a importar. Tudo bem, Luami? Tudo certo, um salve aí para a galera do Comex e quem está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Pois é, se você ainda não está inscrito no canal, fica aqui o nosso convite, em algum canto dessa tela aparece o ícone para você se inscrever. Se você já é inscrito, então deixe o seu like, que isso é muito importante para a gente. Se está ouvindo pelo podcast, não esqueça de assinar esse conteúdo aí no seu aplicativo. Luami, poucos dias atrás, uma mudança que ninguém esperava, até em diário, na edição extra do diário oficial, uma mudança na operação por encomenda, na importação por encomenda. Mas para a gente contextualizar, quem está vendo ou nos ouvindo pela primeira vez, quem não conhece esse tipo de situação, que a gente pode chamar de operação direta, importação direta e indireta, o caso da encomenda é uma operação indireta. Em sua análise, o que é uma operação por conta e ordem e o que é uma operação por encomenda? Bem, importação por conta e ordem, Carlos, é aquela onde uma empresa está adquirindo certa mercadoria no exterior, contrata uma empresa importadora para intermediar a importação. a operação de importação. Isso como mera pensação de serviço, onde o recurso financeiro que financia essa operação é originado da empresa que está adquirindo, não da importadora. Já a operação por encomenda, na sua essência, é quando a empresa que deseja adquirir o produto no exterior, contrata uma importadora, uma trading, para efetuar a compra dessa mercadoria no exterior e posterior venda para a empresa encomendante. E o importante é que uma característica dessa operação por encomenda é que os recursos financeiros têm que ser próprios da importadora, ou seja, da trading, caracterizando assim uma operação de compra e venda. Pois é, mas a importação por encomenda e a importação por encomenda sempre foi um problema jurídico, né? Cheio de teses, cheio de pessoas dizendo muitas coisas. Por quê? Olha, eu acho que essa questão do problema jurídico talvez sempre foi na perspectiva das empresas importadoras e exportadoras e as tradings, né? Por quê? Talvez não na modalidade em si existe um problema jurídico, né? Mas talvez na aplicação dela no dia a dia, onde a grande discussão sempre esteve em volta de como garantir que o encomendante vai me pagar isso lá na frente, como eu viabilizar essa operação sem ter uma garantia ou um recurso antecipado do encomendante, né? Porque você pensa que na operação por encomenda, a trading, ela tem que fazer a compra, financiar toda a operação e depois de todo o ciclo da importação, fazer essa venda para receber, então receber esse dinheiro do encomendante, né? Então a discussão sempre esteve em volta de receber antecipação de recursos ou de garantias e isso sempre foi vetado pela legislação, né? Até pouco tempo atrás saiu para a gente aí a instituição normativa permitindo garantia na operação por encomenda e agora a gente tem esse advento aí de permitir antecipação de recursos, né? Pois é, a instituição normativa 634 era nítida, se recebeu qualquer coisa, não é por encomenda. Aí veio a instituição normativa 1861 e disse, você pode receber garantias. E o que mudou então na 1937, que foi a que alterou a 1861? Então, essa Iene que acabou de sair do forno, né? Vamos dizer assim, ela trouxe de forma expressa que qualquer recurso recebido por antecipação pela trade vindo da encomendante, esse recurso é considerado como recurso próprio da trade. Basicamente, isso permite a trade receber antecipação de recursos financeiros vindo da empresa encomendante, o que não era permitido antes, o que não estava claro. Esse sempre foi também um grande problema, porque abria margens para malabarismos financeiros e jurídicos enormes, né? Se pegasse um financiamento da importadora com um aval da encomendante, teria o dinheiro de qualquer jeito, mas isso estava burlando a lei? Essa simples modificação, então, se eu não me engano, no parágrafo terceiro, né? Fez toda a diferença, então, para acabar com todo esse malabarismo jurídico e financeiro? É, nesse aspecto, esse malabarismo aí que você cita, ele não seria mais necessário, né? Porque todo esse arranjo aí que alguns importadores e encomendantes faziam era para ter uma garantia, uma segurança a mais para a trading, né? Que estava fazendo essa operação, ou então para a capacidade econômica da trading, né? Viabilizar a capacidade econômica da trading. Então, isso eu vejo que perdeu sentido, né? Fazer esse tipo de malabarismo com essa possibilidade de antecipação de recursos. Pois é, a 1861 falava em garantias reais, né? E era até bem interessante, que poderia ser uma garantia bancária. Alguns diziam assim, olha, se eu tenho capacidade financeira, eu tenho um dinheiro idêntico, eu tenho capacidade para isso, a garantia pode ser um depósito. Ele deposita na minha conta e eu uso o meu dinheiro. Que foi um avanço em relação à Estação Normativa 634, né? Mas agora o 937 já fala em valores recebidos a títulos de pagamento parcial ou total. Todo o obstáculo que tinha na operação anterior por encomendas foi embora, é isso? Exatamente. Esse obstáculo financeiro, né? Esse aspecto financeiro foi... Com essa nova instrução normativa, ele foi embora. Porque quando você coloca que pode receber antecipação a títulos de pagamento parcial ou total, nós estamos aí falando de que a encomendante pode fazer o depósito do valor total da operação, né? E isso acaba com qualquer discussão perante a Receita Federal, né? Pois é, eu lembro que muitas empresas buscavam a justiça para garantir uma segurança na antecipação desses recursos. Até mesmo, olhando a IN1861, você ainda tinha... O que é uma garantia real? É uma garantia bancária? É uma carta de crédito? É dinheiro na conta? É fazer um depósito numa conta e manter essa conta travada para eu usar o meu recurso? O que é isso? Isso sempre foi uma grande dor para todo mundo que precisava fazer a operação por encomenda. E, por lado do importador, também tinha aquela coisa assim, olha, o que me garante que eu vou comprar esse produto? Não é o meu cor vender esse produto no mercado. Chega aqui, o cara diz, desiste. Imagina quem embarcou a carga em dezembro de 2019, que chegou aqui em janeiro, fevereiro de 2020, no auge do Covid-19, no auge do problema e tem uma operação por encomenda que não tinha recebido nada. O que ele ia fazê-lo? Ele ia fazer nada, né? Pois é. Agora, então, todos esses problemas na justiça se acabaram. Eu acho que nesse aspecto da discussão com a Receita Federal, de se pode ou não pode antecipação, o que é garantia, o que não é garantia, é um ponto de discussão que talvez não faça mais sentido. Talvez a discussão jurídica sempre vai existir, por um lado ou para o outro. Talvez o que pode agora mudar um pouco o aspecto da discussão jurídica em torno desse tema, seja como isso será aplicado pelas empresas, encomendantes e importadoras, né? Se isso vai virar uma praxe, a encomendante antecipar todo o recurso da operação, ou se realmente vão utilizar aquilo como uma garantia para a trading operar segura, né? Como você citou aí, garantir o mínimo de uma operação para não ficar suscetível a esses problemas externos, né? Então, tudo vai de encontro com o que vai ser feito a partir de agora, né? Talvez é o que a gente vai ter que averiguar. Pois é, porque antes o contrato entre as empresas frisava muito na obrigatoriedade da outra parte pagar. Olha, você tem que fazer aí... O contrato era trabalhado nesse sentido. Eu estou comprando e você, obrigatoriamente, tem que me pagar. Eu acho que os contratos agora vão ser muito mais no sentido de o que vai ser entregue, quando é que vai ser entregue, porque a segurança que antes se colocava no contrato, agora se coloca no depósito. Faz X% nesse período, Y naquele. E aí, como é que você vê o mercado daqui para frente? Essa operação por encomenda vai se tornar uma modalidade mais segura para as empresas operarem isso? para ambos operarem, né? Porque tem uma coisa mais importante que a gente vai falar depois é por que escolher uma operação por encomenda e por que escolher uma operação por conta e ordem, né? Isso, exatamente. Bem, certamente o escopo de trabalho da trading, né? Nessas operações vai sofrer alguma alteração, como você falou, né? Em relação ao que focar na operação por encomenda a partir de agora, né? Então, lógico, a operação por encomenda, ela traz, pela característica de ser uma compra e venda, ela traz outros aspectos também, além da parte da garantia, né? como reflexos tributários, né? Quando existe uma pequena diferença aí, né? Entre você estar contratando um serviço, entre você estar comprando uma mercadoria. Então, esses aspectos agora que vão ter que ser ponderados, né? Em relação à diferença, né? Entre as operações, esse escopo de trabalho numa conta e ordem, numa encomenda. Principalmente que setores que têm pis e cofins monofásicos, esses sempre foram os mais atrativos para a operação por encomenda, né? É, e por muitas vezes, operações foram inviabilizadas por talvez uma falta de garantia ou de risco, né? Para a operação, para trading principalmente, agora poderão ser viabilizadas. E viabilizados não só para trading, né? Para o encomendante também. Pois é. Porque isso sai do benefício de carga tributária. O caso do PIS e do Cofins, eu já ouvi casos de ter uma variação de quase 10% entre fazer por encomenda e fazer essa operação direta. Sempre foi uma vantagem tributária dentro da lei, né? Sem deixar de cumprir a lei. Fazer uma operação por encomenda, mas aí vem para trading e uma operação gigantesca financeira que ela teria que limpar todo o seu caixa para fazer aquilo e não ter a certeza de que depois ia receber. Isso acabou. Eram dois problemas, né? A capacidade financeira disponível no momento e a garantia. Então, essa instituição normativa vem expressamente deixar a possibilidade de acabar com esse problema, né? De ter antecipação de recursos. Pois é. Mas como nem tudo são flores quando a gente fala da Receita Federal, né? Uma coisa não está clara. Será o fim da capacidade econômica da trading, da importadora? Ou seja, pode ter um capital social de 10 mil reais e fazer operações de muitos milhões ou não? Ou isso nem foi discutido? Essa questão é uma incógnita para a gente nesse momento, porque a gente sempre tem que olhar, na minha visão, a essência sobre a forma, né? Qual é a essência das operações? A operação conta e ordem tem uma essência clara de ter uma prestação de serviços apenas por parte da trading, uma empresa que facilita a operação das empresas que querem importar e possuem recursos para tal, né? A encomenda, ela já tem uma essência diferente e a gente sempre teve esse contexto da trading ter a capacidade econômica para realizar. Como que você vai comprar e vender uma mercadoria sendo que você não tem capacidade financeira para tal? Só que agora essa instrução normativa traz no texto o seguinte, todo o recurso antecipado pela encomendante se torna... Dinheiro da trading. Da trading. Então, ela tem a capacidade financeira se você olhar por esse aspecto. Então, essa é a discussão que a gente vai ver daqui para frente, talvez, né? E é como eu disse, né? Tudo depende de como será o comportamento das operações. Se a gente vai ter uma enxurrada de operações por encomenda onde os encomendantes vão bancar toda a operação por antecipação ou se não realmente vai utilizar como parte, como garantia ou apenas para viabilizar. Isso é o que a gente vai ter que observar daqui para frente para entender quais discussões são cabíveis ou não. Uma coisa que eu sempre critiquei no modelo anterior da encomenda era assim, eu vou ao mercado e digo, quero 20 mil monitores. Ela falou, beleza, dá um sinal aqui. Eu não vou começar a produzir 20 mil monitores se você não me pagar. E depois eu faço o que com isso? E olha, 30 dias depois, você tem que me dar mais um outro sinal. E quando eu te entregar, você me paga tudo. Isso na operação por encomenda nunca pode acontecer. Eu tinha que comprar, botava aqui e só poderia faturar depois do desembaraço. Ou seja, ainda você tinha ali um marco temporal de que a carga é liberada. Não, o 861 melhorou. Não, você pode me dar uma garantia. Agora, a provocação que você fez é, o dinheiro não precisa mais ser meu. Mas como é que as empresas vão se comportar? Vai ser, antecipa o parte, até porque também para... Agora virou o jogo, né? O encomendante tem que ter segurança de que a trading vai entregar a mercadoria. Perfeito. É uma parte do escopo que vai mudar. É uma parte. Nessa relação. Mas a IN228, para quem está nos vendo e ouvindo, saiba, não caiu. Ela continua lá, né? Verifica, que se verifica toda a capacidade econômica e financeira da empresa. Agora, falando de benefícios fiscais, principalmente aqueles que eu chamo de nômades, onde você desembaraça em qualquer lugar do Brasil. São dois, praticamente, hoje que a gente tem conhecimento. O Prodero e o Alagoas, que eu nem sei o nome do benefício lá de Alagoas. Está aí uma curiosidade. Regime especial lá do Estado. Regime especial do Estado. Regime especial lá de Alagoas. Pois é. Mas falando do Prodero, de Rondônia, até pouco tempo ele tinha extinguido a operação por conta e ordem, por ele mesmo. Isso é o caso mais engraçado que a gente conhece, né? Ele mesmo disse, não posso dar por conta e ordem, porque conta e ordem é uma mera prestação de serviço. Está escrito lá nos anais deles, que fizeram. E aí, inviabilizou as operações com trade. Ficou valendo, então, só as operações por encomenda, que era um número bem menor. Nesse novo cenário, você não acha que ele pode ganhar uma vida agora e fazer operações pelo Brasil inteiro por encomenda? Carlos, se a gente analisar o cenário hoje, vamos lá, dois dias após a publicação da instituição normativa, certamente as empresas ficariam viabilizar as operações por encomenda. E havendo essa possibilidade, como há, de utilizar o benefício de Rondônia para operações por encomenda, creio que as empresas, assim, o farão. Agora, a gente vai ter que ficar atento também qual a... E a gente está adicionando agora um ingrediente diferente na discussão, né? Que a gente estava até então falando no âmbito federal, do que a Receita Federal entende como operação por encomenda e conta e ordem, e o que pode e o que não pode. Agora, a gente está a falar de benefícios fiscais, a gente está falando do ICMS, né? Que é o Imposto Estadual. Então, a gente entrou agora numa discussão dos estados. Aquela velha discussão sobre quem é o real importador numa operação de importação. Onde a gente já tem um posicionamento aí nacional na operação contra e ordem, de que o real importador é aquele que detém os recursos e que contrata a operação. E agora a gente tem que... É isso mesmo, é quem detém o recurso. Exatamente. Então, agora também eu acho que resta um zelo e um cuidado para entender como os estados vão interpretar essa possibilidade de antecipação de recursos na operação por encomenda. Porque é uma discussão que a gente ainda não vai ter resposta em relação à diferença entre as duas operações na perspectiva dos estados. Porque você pensa assim, uma empresa encomendante que está em São Paulo ou em qualquer outro estado e uma empresa importadora que está assediada em Rondônia, por exemplo, quando faz uma operação por encomenda, o importador, por ser o contribuinte, por ser o responsável pelo recolhimento do imposto, vai recolher o imposto para o estado de Rondônia. Mas se houve antecipação de todo o recurso para realizar essa importação pela empresa encomendante que está em São Paulo, de onde veio o recurso. Por mais que a Receita Federal diz que o recurso da trade agora é esse o recurso que foi antecipado, mas o estado pode alegar o seguinte, poxa, mas o recurso originou-se de uma empresa que tem o seu polo produtivo aqui no meu estado. Por que o ICMS está indo para o estado do importador? Então vai voltar essa discussão. Na minha ótica, a gente tem que ficar atento porque os estados possivelmente vão se posicionar contra isso. Em sua opinião, foi positiva essa mudança? Trouxe mais segurança para essas operações indiretas como a importação por encomenda? Ou não? Ou a gente acabou de criar um monstro que vai ser alimentado daqui para frente, sobretudo para os estados? Eu acho que, em um resumo, é muito positivo por parte da Receita Federal dar essa possibilidade de antecipação, porque como você falou, essa questão do sinal, da garantia poder ser viabilizada e transformada em recurso financeiro, em depósito, isso dá uma segurança para a operação, então vai ser possível viabilizar muitas operações que antes não eram viabilizadas, então esse é um ponto positivo e eu não vou dizer negativo, mas um ponto para a gente acompanhar. Desafiador, né? O desafio que a gente vai ver daqui para frente. É essa insegurança que permeia aqui no nosso cenário de interpretações da legislação. E a gente, acho que o ponto a observar é analisar a interpretação, por exemplo, dos estados, que eu acho que isso vai ser o maior impacto, para a gente não entrar em operações arriscadas. Talvez você começar a fazer uma operação por encomenda para determinado estado que já tem propensão a defender o ICMS para o seu contribuinte. Então, é observar antes de começar a realizar operações que estejam um pouco fora da essência. A essência da operação por encomenda é uma operação de compra e venda, a garantia, um sinal, eu acho que é perfeitamente cabível, perfeitamente entendível. Então, agora, quando a operação tiver sido bancada totalmente pela encomendante, se isso for um comportamento recorrente, eu acho que a gente vai ter muitas discussões para acompanhar. E, principalmente, bancada pela encomendante e a encomendante não ter sequer uma filial no mesmo local da importadora, que é o que a gente via antes com esses benefícios nômades. A empresa em São Paulo, desembaraçando em Santos, mas a trade estava em Rondônia e a ligação da adquirente com a Rondônia não era nenhuma. E aí os estados se viram, foram fáceis deles bloquearem tudo isso. Essas operações fogem da essência. É, tudo é como você falou, por exemplo, ali da Instrução Normativa 228. A gente está falando aqui de, eu acredito que a Receita Federal está dando um passo para a viabilização das operações. Não está abrindo o leque para operações que estejam fora de um propósito. qualquer simulação, qualquer manipulação que seja feita ali foge dessa discussão. Isso continua. A interpretação dos estados do que é uma empresa fictícia, do que é uma operação simulada, isso continua. A grande discussão aqui agora é o recurso próprio, essa interpretação da Receita Federal. o que é um recurso próprio da Trade. Então, acho que vai permear por aí. Luan, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente e trazer mais esclarecimento. É um tema que acabou de sair e a gente está dando a nossa opinião aqui que ela pode mudar também, porque muita coisa pode mudar. Agradeço a gentileza de falar para esse vídeo, para esse podcast. Eu que fico lisonjeado aqui de participar com vocês e acompanhar e poder contribuir um pouquinho aí com a nossa experiência. Tá, jóia. Obrigado, obrigado. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Se não está inscrito no canal, no YouTube, em algum canto dessa tela está aparecendo. Aqui embaixo tem um link para você se comunicar com a gente. Se tiver alguma dúvida, se algo que a gente falou aqui ainda não ficou esclarecido, escreve para a gente que a gente vai responder. Se você estiver ouvindo pelo podcast, o link de acesso é www.comexblog.com.br barra atendimento. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri